Trâmite de nossa relação, constelação de sistema de opressão, e o judy terá rogando nessun olandês para conexão, romance é complicado, escuta quebro de confiança, escuta perspectiva tolundra, marginalização, e esse bofichão singular. Miqueta bandi bo, aunque abo no por, lagami abre mi coração, aunque abo no por, no tirame bo, no ventame o foco, miqueta bandi bo, introducí-me de maneira de casar, trai cortina beneficia de uma prostituta minha, eu vou em Miami que não, me tenho mestre de uma, pero abo no por, por que confia, abo manipula, minha vida, eu vou em Miami que não me aproveite, que da primeira, me dê de ouro, me roga para botende, Partar-me que recorrer-te de tudo De tudo o que é o homem Brasar-me Para quem votar Aboblique a minha identidade E rir da culpa não sana E seita minha realidade Revisar e neguir A história de meu povo Quizá sempre Me quede a diabo Quizá sempre Votar proprietário Me quede a banda de diabo Mas eu abolo a si turcos Para que a vida de diabo Min quede a banda de diabo Mas eu abolo a si turcos Para que a vida de diabo Mas eu abolo a si turcos E si turcos E se torna com você E se torna com você Se torna com você A vida de diabo O mensagem de demonstrar a emoção conta para o século de circulação arte e talanta tem revolução O que eu quero dizer é que eu vou cruzar para insultar minha herência Aqui, desprezo de identidade Dormir com dignidade De cima ordenada para Por que eu vou relaxar Agora, a história de meu ancestro captar duas boas arrogância Lourar de ignorância A moral de minha família está grita Bom ancrar, bom plantar, bom fundar Muito consciente de valor cultural Palastra, dengue menos presto com a sal e febo boca A moral de minha família está subi colocada em segurança E sabe que para fugir da fronteira de tempo um alfarero amol de núcleo de nossa existência E moral de minha família está grita Bom ancrar, bom plantar, bom fundar e tal Não por determinado valor Donar para o criador Planta assim minha Tembo coração Mensagem demonstrar com emoção Cuenta para o século de circulação Arte e talanta Arte e talanta De revolucion Banda para o século de circulação Banca assim ele próprio Sin ningún donio Libertá de escojo Buscando es sonho Che proprio O próprio O próprio Nanta bisa bangas ele próprio Sin ningún donio Libertá de escojo Buscando es sonho Che proprio Buscando es sonho Buscando es sonho Buscando es sonho O indivíduo Alinhar eternamente Necolectivo Tension de equilíbrio Tramite para llegar Ne definição Pregunta Cuide entrepelar Cargador de consente Furrar internamente Dilema Perjudicar Celebro Sambu Ya profundo Re está Questionar Passo Quem não está Nossa essência Está relata Abismo Morranço Di pregunta Por reflejo Da zoia Porta Nang abrir Camina Moldiapa Verdad Existencia Da tope Batalha Crucial Determinar Su contexto Identidade Da grunha Segui busca Ruta Explorativo De verdade Absoluto Vangas Vangas Di escojo Buscando Es sonho Se propio A Absolute A A A A Amém.